A luz, matéria principal Ardem a chama de dois sonhos A luz na arena artificial Cojo sangue a tu primeiro time depois Ao huir de uma investida É como saltar uma hoguera A barreira de fogo na fronteira Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar Oculto o sangue que tenho para dar Loas, o sangue corre entre mis venas Ardem com o meu deseo Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar Oculto o sangue que tenho para dar Ao huir de uma investida É como saltar uma hoguera A barreira de fogo na fronteira Ao fugir de uma investida É como saltar a foguera A barreira de fogo na fronteira Ao deixar a própria vida A barreira de fogo na frente Que dano para dar Que dano para dar A barreira de fogo na frente 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 A barreira de fogo na frente